Fala minha gente, Raquel, Educação Canina, tô aqui pra mais uma edição da série Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder mais uma pergunta sobre a questão de cães que tem dificuldade pra andar na guia. E o que a gente pode fazer pra melhorar isso, principalmente quando dentro de casa é uma coisa e fora é outra, tá? Então a pergunta de hoje veio da Ana. A Ana disse, olá Raquel, seus vídeos tem me ajudado muito. Obrigada Ana, que legal que você tá gostando. Nessa questão da guia, meu cachorro, dois anos, em casa faz um ótimo andamento, calma e obediente. Mas mal saiu na rua, o foco muda por completo. É como se ele soubesse que tem que se portar bem pra sair, mas bem pra sair de casa, mas na rua puxa, pula e o foco é tudo menos eu. Mais alguma dica? Obrigada. Ana querida, obrigada por mandar sua pergunta. Minha dica é simples pra você. Quando isso acontece, normalmente acontece porque dentro de casa tem menos estímulo e muito provavelmente o cachorro já praticou bastante com você e não tem outras coisas que chamem tanta atenção dele. Eu não sei como você fez esse condicionamento. Se você usou comida ou não, ou exatamente o que é que você fez. Mas, independente de como você tenha feito, o que é que acontece? O que é que vai fazer a diferença lá fora, tá? E por que que eu foco tanto nos equipamentos de treinamento? Especialmente a Prom Color e a Color Eletrônica, que eu gosto bastante de usar. Mas muito da Prom Color porque eu acho que é uma ferramenta de direção fenomenal, tá? Quando você põe pra lá fora, é fácil o cachorro se atrair por todas as outras coisas que tem lá fora. São cheiros diferentes, é um mundo novo. São todas as outras coisas em movimento que ele não vai ver dentro de casa. Então, claro que o seu cachorro vai ficar curioso, tá? Então, é aí que entra a fase de correção, tá? Tudo que você fez dentro de casa é direção. Tudo que você fez dentro de casa é criar uma referência pro cachorro entender o que é que ele precisa fazer lá fora. Mas lá fora, a ferramenta de treinamento que você usa, ou seja, o equipamento que você tem no seu cachorro, tem que servir pras duas coisas. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre conversa na guia, pressão na guia e essa dança que a gente faz com o cachorro na guia. Pra você introduzir a pressão quando o cachorro precisa sentir essa pressão. Pra você lembrar ele que, ó, lembra que a gente veio lá em casa, aqui eu preciso da mesma coisa, tá? Não tem como você materializar isso sem corrigir o cachorro lá fora. E você não tem como corrigir o cachorro na guia se você não tem um equipamento que te permita passar essa informação de forma clara, tá? O que você tá usando com o seu cachorro pra caminhar? Que tipo de coleira e guia você tá usando, tá? Eu vou direto pra Prone Color porque eu acho que ela é a mais efetiva e a mais segura, tá? Principalmente nessa primeira fase. É muito mais fácil você manter um cachorro focado em você quando você tem um equipamento que te permite intervir do que quando você tá usando coisas simples como até como uma coleira lisa ou eventualmente como uma guia unificada. A guia unificada não é tão fácil de manusear e ela não tem o mesmo poder de intervenção que a Prone Color tem, tá? Então eu acho que é muito mais fácil você introduzir a Prone nesse contexto e começar a introduzir a ideia de pressão pra esse cachorro. E sair nessa fase, por exemplo, nessa fase inicial, na calçada da sua casa e saber corrigir no momento imediato onde o seu cachorro se distrai, tá? Você até pode praticar essas correções num perímetro menor, na garagem do seu prédio, na calçada, na primeira calçada da rua e assim vai, tá? Então no momento que o cachorro sabe que vai sair de casa, eu sei exatamente o que você tá falando. Então o cachorro já, ah, faz aquele chilique todo. Então é nesse momento que é não e pum, uma correção na lateral da Prone Color, tá? Super efetivo, super fácil, super eficaz. Claro que eu gosto muito do Combo, vocês sabem disso, eu gosto de usar a Prone com a E-Color, mas é um investimento maior e você pode ter excelente resultado só com a Prone também. Se você começar do jeito certo e você souber fazer a intervenção do jeito certo na Prone, tá? Não é que você fez nada de errado, mas talvez o seu processo esteja incompleto. Você trabalhou bastante na referência, mas você ainda não pôs o seu cachorro no teste do mundo real. Não é que você não pôs, você pôs, mas você não conseguiu provar ele no teste do mundo real. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a famosa teoria, eu acho que é quando a gente prova que o treinamento tem que incluir os dois lados. O lado de direção e o lado de correção. Você trabalhou bastante na referência que ele precisa ter, agora você precisa corrigir ele, porque ele claramente sabe o que ele precisa fazer. Ele só não fez ainda lá fora, porque ele não teve nenhuma consequência de valor por ter feito errado lá fora. Então por isso que é tão importante a gente saber corrigir o cachorro do jeito certo, de forma efetiva, na intenção. Então o que é na intenção? Pra muita gente que me pergunta sobre a cura eletrônica, por exemplo, isso vale a mesma coisa pra prongue. Que horas eu corrigi o cachorro? E quando eu falo corrigindo a intenção, o que é muitas vezes corrigindo a intenção? É quando o cachorro tá andando do seu lado e ele olha pro lado. Ele vê alguma coisa que é interessante pra ele e ele já levanta a orelha. Esse é o momento da intenção. Não quando ele já tá latindo, não quando ele já explodiu, não quando ele já tá lá do outro lado, tá? E às vezes esses são micro-momentos. Se você pega o cachorro nesses micro-momentos, fica muito mais fácil, tá? A prongue no início ajuda muito a você direcionar e reposicionar o cachorro. E a longo prazo a prongue com a iColor servem fantasticamente, porque a iColor é um botão que você tem que apertar. Então, uma vez que você faz muita repetição e você pareia essa comunicação com a parte manual da prongue, fica muito mais fácil, tá? Dê uma olhada nos vídeos que o pessoal do Bangalô Dog Hostel postou recentemente. Eles postaram vídeos bem legais mostrando a introdução desses equipamentos na prática. Isso vai ajudar bastante você pra entender um pouco mais sobre isso, tá? Mas absolutamente o equipamento de treinamento faz toda a diferença, porque vai te dar essa capacidade de intervir, tá? Se você quiser saber mais, olhe sempre na descrição dos vídeos aqui, tá, gente? Sempre eu deixo todos os links sobre Prongue Color, Bonker e Color, tá tudo lá, tá? São basicamente uma série de coisas que tem no meu site educaçãoconina.org E eu só tô dando links mais rápidos pra vocês encontrarem informações mais relevantes, com mais detalhes sobre cada uma dessas ferramentas, tá? Mas é isso, jogue duro, faça um investimento, vale a pena. A Prongue Color é infinitamente mais barata que a iColor, já vai te ajudar bastante, tá? Lá na frente você pode investir no segundo equipamento também, e aí sim você vai ter um cachorro sensacional na rua, tá? Aí seja consistente nesse treinamento e não deixe as pequenas coisas passarem, tá? O segredo tá nas pequenas coisas, nos pequenos momentos de atenção que o seu cachorro tem na rua, tá? E o equipamento certo é que vai fazer a diferença pra você lá fora, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.